Vem meu ursinho querido, meu companheirinho, ursinho pimpão Vamos sonhar aventuras, voar nas alturas da imaginação Como na história em quadrinhos, eu sou a sininho, você peter pão Vamos fazer nossa festa, brincar na floresta, ursinho tarzã Enquanto o sono não vem, eu sou o chapeuzinho, você meu galã Dança também, pimpão, pelo salão, pimpão É tão bonita nossa canção Pimpão, amanhã já vem, pimpão Dorme, pimpão, pimpão O urso folgado não tem lição Vem meu ursinho querido, ator preferido da minha estação Vou te sonhar colorido, pegando bandido na televisão Vamos deixar o cansaço, dormir num abraço, meu velho amigão Enquanto o sono não vem, eu sou o chapeuzinho, você meu Não fique zangado, se eu viro de lado e te jogo no chão Ah, meu ursinho palhaço, seu circo é um pedaço do meu coração Dança também, pelo salão, pimpão É tão bonita nossa canção Manhã já vem, pimpão Dorme, pimpão, pimpão O urso folgado não tem lição Dorme, pimpão